Repete comigo, Ana! Você gosta de arroz grega? Você gosta de arroz grega? Gosto! Quer ser a franga do meu arroz? Quer ser a franga do meu arroz? Eu quero aparecer na Globo! Alô, Chile Barroso! Mauro Tramonte! Você tá me encantando? Eu vou pegar o irmão do meu pai Deus fez assim pra não pegar os irmãos! Se apresente, fale o que você veio fazer hoje, alguma coisa do tipo Deve ter uns 4 anos mais ou menos que a gente não se vê Me encantando? Eu vou começar hoje Repete comigo! Ana! Você gosta de arroz grega? Você gosta de arroz grega? Gosto! Quer ser a franga do meu arroz? Quer ser a franga do meu arroz? Selinho! Selinho de 5 segundos! Selinho de 5 segundos! Agora capricha e taca o lingual, vamos lá! Só selinho eu dou na minha mãe! Tá vendo? Então chama sua mãe pra vim cá! Selinho! Selinho! Eu não vou saber Caralho! Você quase arrancou a boca dela! Você gostou dessa mordida? Palmas pra vocês! Eu quero que todo mundo vai pra cá do caralho que eu tô louca! Tô doida! Eu quero aparecer na Globo! Aqui é a Record! Eu tô na Record? É a Record! Alô, Shirley Barroso! Mauro Tramonte! Eu tô na Record! Falar com o primeiro casal da noite! Não! Aí não! Não? Porque eu não sei! Porque nos dias de hoje... Não! Meu namorado tá ali! Ah tá! Você até é uma mulher! Cadê você procurando alguém? Como é que é? Sozinho hoje! Que isso! Vamos acabar com esse negócio! Sempre! Sempre sozinho! Pega ninguém! Aí não pega ninguém! Não é porque é ruim nas ideias ou como é que é? Eu não sei que ele arruma e dá ideias em várias e não pega ninguém! É por isso! Tá dando ideias em várias! Perder a virgindade hoje! Vamos lá! Eu vou te ajudar! Tem ninguém aqui do lado! Aquela loira ali atrás! Aquela loira ali! Que que você acha? Que que você acha? Não dá não! Eu acho que ela gostou! Chama ela! Chama ela! Faz assim pra ela! Faz assim pra ela! Faz assim pra ela! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Tudo bem? Tudo bem! Vocês formam um belo casal! Não quero de casal não! Calma! Pega na mão dela! Vamos ver um negócio! Pega na mão! Olhe nos olhos dela! E fala uma coisa no fundo do seu coração! Vai! Ela não é cardiologista, mas mexeu com meu coração! Viu? Não! Vamos de novo! Outra! Faz uma declaração de amor pra ela! Você não é colesterol, mas afetou meu coração! Só fala do coração, né? Outra! Fala outra parte do corpo! Outro órgão! Coração não! Vai! Eu pensava que só na história que fabricava tentação, mas seu pai e sua mãe também fabricavam! Tá explicado porque tá solteiro, né? É! Caosso, né? Mas a última, vai! Segura na mão dela, vai! Cuidado com o sol forte! Que o calor derreste o bombom! Não foi legal, né? Não! Amigos! Amigos! Vem brilhar! Calma, calma, calma! Vem brilhar com o pai! Cheio das novinhas! Mesa de ostentação! Aquele pique todo! Aquele pique todo, pai! Aniversário da Sarinha aí, nós estamos comemorando hoje! Ô, Sara! Quem é a Sarinha na Vila do Pão? Ela é Sarinha! Tudo bem? Oi, tudo bem! A pergunta é, quem é a Sarinha na Vila do Pão? Tudo! Ela é a primeira que tá lá, ó! No caso, esse é o seu marido? Irmão! Ele é meu sobrinho! Oi! Ela é irmã do meu pai! Irmã do seu pai, né? É, mano! No caso, ela não é tão só parente assim, não! Sim, eu sou tia! Pera aí! Eu vou pegar a irmã do meu pai? Calma! Não falei isso! Quem falou de pegar? Já pensou em pegar a sua tia? Não! Prima, vem, vem! Tudo bem? Tudo bem! Você é prima? Prima! Prima pode! Prima não! Deus fez as primas pra não pegar as irmãs! Vem cá, vem cá, vem cá! Tudo bem? Tô ralando, tô ralando! Vendendo muito aí! Graças a Deus! Quanto você já vendeu? Você lá no canal, velho! Deixa eu ficar famosa! Segue aí, gente! ArrobaJude.em! Vem cá, vem cá! Eu sou fã! Desde quando? É meu fã desde quando? Fala, boy! Desde o tempo! Tá com quem aí? Fala! Meu pai me deixou! Calma, calma! Quer falar com ele? Quer mandar um recado pro seu boy? O microfone é seu, vai! Ô, Lucas! Eu te amo! Não esquece do meu amor por você! Te amo! Volta pra mim! A pergunta é... O que é que você faz a dois com o Lucas que ele não vai encontrar com outra pessoa? É, taca na parede, no chão de largadista! Tem boquete aquático, não? Tem também! E lá na relação, quem que coloca? Ele! Ô, Lucas! Eu te amo! Ele que coloca! Eu te amo! Eu amo ele! A minha quer contar que levou um chifre! Levou chifre? Ah, quem nunca levou? Ele chifrou ela e ele bloqueou ela ainda! Mas eu vejo em você que você ainda gosta dele! Não! Vamos arrumar alguém pra você hoje, então? Os homens estão muito frouxos! Não, peraí, ué! Qual que é o tipo de homem pra conquistar o seu coração? Não sei, porque os homens estão frouxos demais! Eu não sou frouxo! Quer alguém pra sair pra dormir de continha hoje ou não? Arrumar é difícil! Quando sair pra tomar alguma coisa, nem que seja um banho! Minha amiga está disponível! Já pegou o repórter? Não! Vai ser a primeira vez! Tudo bem? Joia! Gostei do modelismo! Obrigada! Vamos dar uma voltinha! Veio hoje pra atacar alguém, claro! Não! Como não? Não! Você dá com seu boy aí? Não! Então você veio pra pegar alguém! Também, né? Então é isso! Tem alguém te olhando aí? Tem! Tem alguém te querendo? Tem! Que estilo de homem você gosta? Só pra eu saber! Moreno! Não, sem ser eu! Vai, fala! Moreno e alto! Esse sou eu, ué! Você me pegaria? You make it look like it's magic! É foto! Como é que é? É foto! É foto! Me dá um conteúdo aí, vai! Que conteúdo? O que eu te daria? Fala! Uai, que isso, é? Fazer um topless ou nada? Veio pra jogo hoje, né? Tá sim! Tá querendo! Você tá casada? Não! Então você tá querendo? Não! Você tá beijando alguém hoje? Não! Então você tá querendo! Eu tô, não! Você fazer aquelas coisas e dormir de continha hoje, quer? Pra ouvir o barulhinho da cama, balançando, aquelas coisas! Check! Check! Pera aí! Como é que é o barulho da cama? Check! Check! Tudo bem? Tudo bem! Fala seu nome! Meu nome é Janaína! De onde você veio? Neves! Quando é assim é de Neves? Demorou demais pra falar! Piratininga! Mesma coisa, Neves! Hoje eu não vim procurar nada! Vim só curtir mesmo! E por que esse modelito estou pronta para matar? Porque eu vou tentar matar! Se eu não conseguir eu só vim curtir mesmo! Isso que eu tô falando! E você quem é? Eu sou a Natália! Vim fazer o que hoje? Eu não vim procurar porque eu já achei! E cadê o boy? Não posso falar! Senão todo mundo vai querer! Já é o momento de declarar o amor, é isso? Só queria mandar um beijo pro meu namorado! O marido já ouvi! Te amo! Cadê ele? Tá em casa! Com outra? Não! Em casa! Por que você tem certeza que não tá com outra? Tá lá na casa do pai dele! Ele falou pra você que foi pra cá do pai? Ele manda foto! Foto que ele tirou e guardou na galeria! Hoje é sábado! É dia de... Ele já negou sua ontem, então hoje... É o que? Ontem ele já... Então hoje ele não vai querer não! Com quem? Comigo! Pera aí! Ele é uma vez por semana? Duas! Pera aí! Em sete dias? Só duas vezes? Eu não aguento não! Eu não sou uma máquina! Não! Diretamente das páginas mais famosas de bofoca do Brasil... Ela! Entendeu? É você! É eu! Marielle, gente! Tá sempre envolvida em polêmicas! Já saiu em alguma página de bofoca? Não! Eu sou nem famosa! É um negócio de tretas, BH não? Não! Eu só fico vendo os outros, entendeu? Tá, mas tem vontade de sair lá? Tenho! É hoje então! Eu sou famosa! É hoje! Vamos começar! Falando mal de alguém, topa! Não! Por que não? Eu não sei o nome de ninguém! Calma! A gente precisa saber o nome... Não! A gente sempre sabe o nome daquela inimiga! A gente sabe o nome! Ah! Não tem! Eu gosto de todas! Vou te ajudar! Ah! Vamos falar mal daquela inimiga que mandou um direct ou que curtiu mais de duas fotos do seu ex-boy! Ex-boy? Ex-boy! Você tem um ex-boy, né? Ai! Eu gosto... Eu sou bi, entendeu? Ah! Você é bi! Ex-boy! Pera aí! É bi que você falou? Ex-boy! Eu sou bi! Então não era boy! Não era boy! Era uma mulher! Era uma mulher! Essa daqui? Não! Não, mas eu nunca namorei! Só fiquei... Com ela! Nossa! Que pesado isso!